Senhoras e senhores, se liga nesse novo sample pack que eu vou te apresentar porque ele é 100% gratuito. Este é um sample pack de FX de altíssima qualidade que serve para Dark Prog, Zenonesc, Tecno, Dark Tecno, Peak Time, Psytrance, Dark Trance e vocês vão pirar nesses FX. Antes da gente continuar ouvindo, para você baixar, você vai clicar no link que está na descrição do vídeo aqui e você vai entrar no VIP Club. O que é o VIP Club? É um grupo no WhatsApp silenciado que todo mês eu vou te mandar um sample pack desse tipo aqui, dessa qualidade aqui, um sample pack de altíssimo nível, de graça. Você quer fazer parte disso? Você quer entrar no VIP Club e receber um sample pack ou um banco de presets gratuito todos os meses? Além, é claro, de promoções especiais da nossa loja de samples e presets. Só clicar no link e entrar porque é de graça, tá? Vamos lá! Olha aí! Ai, ai, ai! Só coloquei eles aqui, ó! Espalhei os peigos sem poço! Doideira demais, né? Cê é louco! Somzão tipo senciente, assim, ficou parecido esse aqui, né? 136 BPM, esse aqui que beijo meio fechadão. Mas é isso. Baixa agora, entra lá no VIP Club. Já tem milhares de pessoas que estão fazendo parte deste clube. Todos os meses eu vou te dar um banco de presets ou um banco de samples irado que você vai curtir muito. Tamo junto e eu te espero lá!